Deixa eu falar com o delegado regional, doutor Renato Morari. Doutor Renato Morari, esse caso muito expressivo que chamou a atenção aí da BB Valéria é que as denúncias começaram, as investigações sobre o caso começaram aqui em Ariquemes através da delegacia regional. Ela alega que está recebendo ameaças de morte, até com medo, não quis gravar especificamente sobre esse assunto. O que o senhor recomenda nessa situação? Bom, vamos lá, Líbia. Numa situação dessa, se a pessoa vítima ou testemunha de um inquérito policial ou de qualquer processo penal está sendo ameaçada, ou de morte, ou para ameaçar de alguma outra forma, para mudar a tua versão que ela já declinou na delegacia ou mesmo no fórum do Ministério Público, ela deve procurar a Polícia Civil, nos procurem aqui na delegacia regional ou no primeiro DP ou mesmo na DEAN, para narrar a situação, para colocar a polícia a par da situação, porque isso é muito grave. Nós não podemos aceitar essa situação. Há um crime de adequação no curso do processo nessa situação, onde a polícia tem o dever de apurar e chegar a esse autor dessas ameaças. Para a polícia até conseguir fazer alguma coisa em favor da proteção dessa dona Marta, é necessário então que ela procure a delegação? Com certeza. Para nós podermos tomar qualquer tipo de providência, ela tem que nos comunicar, porque sem a comunicação dela, nós não conseguimos tomar nenhum tipo de providência legal para orientá-la ou até mesmo para dar alguma proteção para a mesma. Doutor Morar, a partir da denúncia e das investigações, de repente é possível até a polícia descobrir quem é o autor dessas ameaças de morte? Com certeza. Nós temos mecanismos para tentar buscar quem é essa pessoa que está fazendo essas ameaças. Parece-me que ela já foi vítima de algum atentado onde mataram o cachorro dela e isso já é um indício de que a situação está ficando meio séria e grave. Então nós orientamos, ela não nos procurou ainda, mas nós orientamos que ela venha nos procurar para que a gente possa tomar as providências legais.